Olá, amanteigas, bem-vindos ao nosso primeiro vlog. Nós estamos num domingão, vendo TV, descansando. Lá para 7 horas vocês vão comigo para eu fazer a pizza que eu faço todo domingo, conversar, beber vinho, só para vocês verem um pouquinho a vida no dia a dia. Então a gente tem que usar rolo quando é assim, para ela ficar melhorzinha. Aí dá uma fraturândula, hein, vai, que estão chamando, já viu, né? Bem-vindo ao domingo! Mas a gente vai dar um jeito e vai dar tudo certo, vai ficar maravilhoso. Depois eu venho, vou usar o dedinho, vou deixar ele inteira, não para um pouquinho de furar, que a gente mexeu. Agora é só esperar pra assar e a gente vai bater no bato. Pela mocinha, que a Ju que me levou a ela, que ela faz umas receitas veganas ótimas, eu usava fermento. Depois, com a pandemia, eu criei o meu levão. Nossa, já acertei, já errei. A gente tem que lembrar que a cozinha é sempre isso, é poder errar, acertar e se divertir. Eu adoro fazer recheio. Então, por exemplo, a massa dessa vez não está sensacional, vai dar uma rasgada. Eu devia ter testado. E vamos, a gente vai sempre crescendo, faz parte, é muito bacana. Que experiência você teve na cozinha que você errou e acertou e pra você vale muito a pena? Coloca aqui embaixo. A pizza entrando no forno, pra fazer a primeira camada, vamos lá. Eu estou numa fase completamente emite. Outro dia sobrou o creme de leite da aula, eu fiz manteiga, agora a gente está fazendo mostarda. Nada com uma boa pandemia pra gente voltar no século passado. E isso é super bom. Essa pizza de hoje vai ser tomate com pesto e a clássica tostana com vincelha. Tem coisa mais gostosa? Isso não existe, né? Mas é uma boa pizza. Eu sou neta de italiano, paulestana, até dizer, chega. Então, isso faz parte do meu dia. Então, a gente vai colocar o queijinho, vai contar a pizza. Demarcar os territórios. Depois a gente usa o pesto pronto, mas a gente também pode fazer o pesto. Agora eu vou colocar um queijãozinho. A pizza está montadinha. Agora ela vai pro forno e a gente finaliza já já. Já está pronta. Eu já puse o pesto que estava pronto. Olha que legal. Agora a gente vai comer ela, viu? Gente, foi um prazer fazer a pizza com vocês. Agora eu estou morrendo de fome. Beijo. Vou comer a pizza. É uma pizza. Eu vou comer um prazer. Tchau, tchau.